Tive muito carinho quando eu imaginei fazer um livro como o Instituto e Frutti, Venha para a Feira da Alegria. Porque a gente que escreve para criança, para adolescente, o escritor pensa também como o livro vai ser apresentado, como será a ilustração. A gente tem até uma ideia de quando começa a fazer o livro. O ser humano, quando nasce, para ele tudo tem vida. A gente chama que a criança pequena tem um animismo. Ela acha que tudo tem vida, vontade, direito. Uma criança está brincando com uma bola e a bola escapa da mão dela e corre. Ela chora, acha que a bola quis ir embora dela. Se sente rejeitada pela bola. Então a bola tem vida, tem vontade. Então eu falei, caramba, eu tenho que trabalhar com essas coisas. Já houve bastante experiências, por exemplo, tinha um artista mineiro maravilhoso que fazia as ilustrações com massinha, com bonecos de massinha. Mas ainda assim era a ilustração. Eu queria o animismo. Você transformar um ovo em personagem. Um pimentão no vovô. Era uma ideia meio maluca, mas bem adequada para criança pequena. Eu achei que era fácil. Porque eu chegava para os meus grandes amigos, grandes ilustradores, e falava, dava esse desafio para ele, achava uma boa ideia. Mas não sei, é diferente. Aquele que desenha, ou aquele escultor. Não é bem um escultor. Olha, é um tipo de arte, de arte plástica, de arte manual. Eu estava quase desistindo quando eu encontrei uma artista plástica fantástica, a Mariana Munhoz. Ela aceitou o desafio. Mas na hora, o primeiro boneco que ela fez, eu fiquei maravilhado. Olha aqui, por exemplo, ela pega, veja você, que loucura. São quiabos transformados em soldados. Ela pôs um pedacinho de uma laranjinha com um capacete. E olha aqui, um abacate. A carambola, você corta a carambola, já dá uma estrela de distintivo. Ele faz um trajeto, um, dois, feijão com arroz. Então, a minha inspiração, de repente, encontrou realidade, concretude. É uma coisa gostosa, um desafio gostoso para todos nós que a gente possa falar para as nossas crianças, para aqueles pequenos seres humanos que a gente ama tanto e que a gente quer preparar para uma vida melhor, que eles já se divirtam amando e brincando com aquilo que é a sua própria alimentação, é a sua própria saúde e é, então, o seu futuro. Mas sem imposição. Olha, tem que comer couve, viu? Tem que comer couve, que nada. Você posta a couve aqui, não precisa impor a couve. Fala, vamos comer aquela couve que está triste porque queria namorar a carambola e ela não dava bola para ela. E aqui, pronto. Você transformou isso em algo gostoso, porque esse animismo faz parte do ser humano. Então, vamos aproveitar isso para usar isso que o ser humano é para aquilo, para algo que não só vai diverti-lo, mas vai, dentro daquilo que ele pensa, seguir a carreira e mostrar um pouco mais saúde, alegria, sabores. Não é isso que a gente quer para eles? Então, se você achou que isso é bom, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Põe lá, passe o vídeo para os seus grupos de WhatsApp, para que eles vejam e falam, puxa, é verdade, eu posso usar isso para divertir e para ajudar na educação alimentar do meu filho, do meu netinho, sabe, do meu aluno. Por isso que eu tenho tanta alegria por ter feito esse livro, né? É tão legal quando uma ideia se solidifica. Nesse caso, foram duas histórias de amor pela criança e pelo futuro. A minha e da Mariana Munhoz. Por isso, vamos fazer uma salada de fruta? Vamos curtir juntos tutti-frutti. Venha para a Feira da Alegria, porque aqui tem muita inspiração e muita realização na inspiração. É bom, né? Quando um sonho se torna realidade.